Olá, hoje vamos conhecer o Tecnovation Girls, um projeto de tecnologia e inovação que dá oportunidades para as jovens mulheres conhecerem mais sobre essas áreas que ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho no Brasil e no mundo. O Ponto Org está no ar. Tecnovation Floripa! As aulas deste ano começaram em fevereiro. Acompanhamos o dia que as equipes estavam na reta final da criação dos aplicativos sobre os mais diversos assuntos, mas todos com base nas ODS, as diretrizes de desenvolvimento sustentável da ONU, estabelecidas em 2015. É um conjunto com 17 metas globais para a promoção de um maior desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. Nossa, no começo eu não sabia de nada. Eu fiquei totalmente perdida. Só que aí, no tempo, assim, vai dando tudo certo. Agora eu já aprendo, tiro de letra já. O nosso aplicativo é sobre saúde mental e bem-estar dos adolescentes na escola. É um aplicativo que a gente vai usar para ligar os adolescentes na escola a psicólogos voluntários para poder ajudar em qualquer questão que está acontecendo na escola ou na vida pessoal. Porque nem todos têm oportunidade de ir para um terapeuta, para um psicólogo, para ajudar. E eu sou da parte de programação. Eu estou programando o aplicativo para ele funcionar. Cerca de 55 garotas participam do Tecnovation Etapa Florianópolis, divididas em grupos sênior e júnior. Elas têm acompanhamento de mulheres que já estão no mercado de trabalho. Jennifer é mentora de uma dupla que compete na fase sênior. O Tec, ele é composto por algumas divisões, né? Ele atende meninas de 8 a 18 anos. Então, entre 8 e 13 anos, elas são de uma divisão iniciante. Dos 13 aos 15, é o que a gente chama de divisão júnior. E dos 15 aos 18, elas pertencem à divisão sênior. Eu mentoro uma equipe sênior. E o que implica ser uma equipe sênior? Elas têm que entregar, além do aplicativo, elas precisam entregar um plano de negócios. O que é esse plano de negócio? Informar como o aplicativo é monetizado, quais seriam os impactos financeiros desse aplicativo. Num contexto geral, todos os aplicativos entregues pelo Tecnovation têm que estar alinhados às ODS. Mas é importante também buscar como, através dessas ODS, por exemplo, eu consigo um selo ESG para uma empresa, entendeu? Então, quando a gente está trabalhando com equipes sêniores, a gente tem essas preocupações. Como que eu desperto, às vezes, o interesse de empresas em contribuir, em estarem junto com as alunas. Enfim, os impactos desse aplicativo para além da usabilidade dos usuários. Eu sempre falo assim, o Tec, ele sim, prepara elas de alguma forma para o mercado, mas eu acho que ele prepara elas também para estarem no mundo. Então, elas entenderem quais são as demandas no mundo, pensando nas ODS, nas diretivas de desenvolvimento sustentável da ONU. Mas também para elas entenderem quais são as demandas que estão ali, que elas podem empreender. Porque a gente está falando da geração Z. Geração Z já nasceu com um smartphone na mão. Mas eu quero que elas entendam que elas não precisam ser só usuárias. Elas podem prover essas soluções. Elas podem pensar, empreender em cima. Então, a pegada da divisão sênior, para mim, é muito essa. Vamos empreender, vamos ver o que o mundo está carente e a gente consegue, aqui dentro do Tec, buscar isso. A gente tem toda uma etapa, que a gente chama etapa regional. Então, aqui em Florianópolis, a gente tem a etapa e tem as vencedoras de cada etapa. Iniciantes, júnior e sênior. Aqui em Florianópolis, nós só temos júnior e sênior. Se elas passam da etapa regional, elas passam a concorrer a nível mundial. Então, ano passado, até a gente foi bem longe. Até o Brasil foi campeão nas duas divisões, mundial, sênior e júnior. E aqui em Florianópolis conseguiu ir bem, assim, só não chegou na final mundial. E aí, se elas chegam na final mundial, elas vão para a Califórnia apresentar o projeto delas lá. Então, de Floripa para o mundo, né? É muito legal isso. Uma característica comum de se ver aqui é que ex-alunas continuam envolvidas com o projeto. Júlia é um exemplo. São três meses na prática de Tecnovation, mas essa organização começa muito antes, né, Júlia? Sim, exatamente. Nós começamos a nos organizar a partir de outubro para novembro, onde nós vamos atrás de apoiadores para montar a infraestrutura da próxima temporada do próximo ano. Então, toda essa organização, ela acontece o ano inteiro. Então, a gente começa toda a parte da infraestrutura ali no final do ano e lá para janeiro, fevereiro, nós vamos atrás das alunas. Que aí também tem a parte da divulgação nas escolas. Perfeito. Hoje em dia, nós temos um pouco mais de visibilidade nas redes sociais. Então, quando a gente divulga ali nos nossos posts, já tem bastante adesão, né? Várias meninas já nos conhecem pelo Instagram. Então, elas já se inscrevem ali. Mas a gente também tem bastante contato com as escolas públicas da região de Florianópolis, que a gente capta bastante meninas a partir dessas escolas. Isso que eu ia te perguntar. Como é que é o processo de seleção? Qual o perfil das meninas que participam do Tecnovation? Então, a gente faz um mini processo seletivo com as meninas, né? O requisito é ser de escola pública justamente para dar essa oportunidade para meninas que não têm acesso a ambientes de inovação e essas áreas de tecnologia que o Tecnovation proporciona. E interesse, né? Nada mais que interesse e curiosidade delas de explorarem novas áreas e novos ambientes. Muitas chegam através da curiosidade e acabam se descobrindo aqui, né? Descobrindo caminhos. Poxa, isso é que eu quero ser oportunidade de futuro. Eu acho que isso é uma das grandes tônicas do projeto, né? Com certeza. A gente tem um currículo ali, né? Onde nós apresentamos as áreas para as meninas de tecnologia, programação, design, ideação, plano de negócios. Mas nada mais é que uma sementinha de interesse na mente delas para elas explorarem e verem como uma possibilidade de mercado para elas. Muitas vezes, as meninas, elas decidem um curso de faculdade ou até mesmo a área que gostaria de seguir através do Tec, né? Onde elas abrem e expandem a mente dela com essas áreas que a gente proporciona. Você, como ex-aluna do Tec, já foi mentora, hoje é embaixadora, trabalha na área de tecnologia e inovação. Qual a sua opinião sobre a participação das mulheres hoje nestas áreas? Eu acredito que, por mais que a área de tecnologia esteja muito em alta no momento, ela é muito predominante por homens. Então, tem pouca representatividade feminina. E o Tecnovation, ele é a abertura desse caminho. É a semente que está ali entrando na cabecinha das meninas. Então, a gente está abrindo essa oportunidade. Por mais que nós estejamos aqui batalhando todos os dias com as meninas, tem muito caminho para ser explorado ali. E a ideia do projeto é justamente essa, incluir mais mulheres no mercado de tecnologia, trazendo essa equidade de gênero que é tão necessária. A oportunidade abre portas para o mercado de trabalho e transforma comportamentos para melhor, trazendo muitos benefícios. Antes eu era uma pessoa, ainda sou um pouco, né? Tímida. Uma pessoa bem tímida, que não conseguia conversar direito, uma comunicação bem ruim. Mas agora eu estou sentindo que aos pouquinhos vai melhorando a minha comunicação, assim. E é uma coisa que eu vou levar para a vida. Me despertou bastante curiosidade e vontade de conhecer a tecnologia em si, as áreas, as áreas de tecnologia que eu poderia trabalhar e tudo mais. E deu bastante curiosidade, assim, e eu resolvi me inscrever, entrar e participar. Adorei, muito bom. Assim, me despertou uma vontade até de começar a trabalhar no marketing. O designer, que me chama a atenção também. Ainda não sei exatamente qual ir, mas me chama a atenção. É uma área que eu pretendo conhecer mais aos pouquinhos. Eu conheci o Tecnovext através da escola, onde elas fizeram uma palestra e contaram sobre o projeto, que foi uma coisa que eu me encantei, assim. Logo que eu conheci, a proposta do projeto era incrível e a tecnologia é uma coisa que eu sempre pensei em entrar. Mas eu não tinha muito contato com ela, somente com o design, que era design gráfico e era uma coisa bem básica. Mas depois que eu entrei no Tec, eu conheci essa área e eu enfrentei muitas barreiras pessoais também. Me aprofundei mais na tecnologia. Eu descobri que é uma coisa que eu realmente gosto e é uma coisa que eu quero para o meu futuro. E também a parte de se apresentar em público. Era uma dificuldade bem grande e esse projeto me ajudou muito com isso, sabe? Ah, eu me vejo futuramente num negócio próprio ou em alguma empresa que trabalhe com XY designing. E eu pretendo fazer o design de aplicativos móveis e também de sites, enfim. Essa parte de design que é uma coisa que eu amo muito. O Tecnovation Girls acontece nas dependências da empresa Nelway. Oportunidade para as meninas já irem se ambientando com uma empresa de tecnologia. Daniela é colaboradora da empresa e entusiasta do projeto. A Daniela é uma das embaixadoras do Tecnovation pela primeira vez. Como é que você se tornou embaixadora? Eu fui mentora do Tecnovation por cinco anos. Mentorei os times júnior, os times sênior. E ao longo do meu processo, durante as temporadas, eu fui convidada pelo time de embaixadoras para me tornar uma embaixadora. O que para mim foi bastante gratificante, pois você consegue ajudar de uma forma mais ampla, né? Tanto na organização quanto na estratégia. O projeto que eu admiro e que atende bastante com o meu propósito. Eu imagino que exista uma troca muito boa, assim, entre você, toda a equipe de organização, entre as meninas. Nunca é só de vocês para elas. Elas também trazem muito conteúdo, né? Isso é um dos valores que a gente procura trazer aqui no nosso capítulo de Floripa, mas no Tecnovation como um todo também. Que a gente proporcionar um espaço onde as alunas possam aprender. Nós podemos aprender como embaixadora, nos conectarmos com elas, para que fique um espaço, além de seguro, saudável para todas nós crescermos nessa temporada. E no trabalho que a gente está fazendo aí, puxando esse propósito de trazer mulheres para a tecnologia. Na sua opinião, quais os principais desafios? O Tecnovation, ele é um programa que ele é feito por voluntários, né? Toda a execução dele depende das pessoas se prontificarem para estarem aqui com a gente. Então, um dos desafios é a gente manter mentoras, alunas e embaixadoras também engajadas com o programa, já que é um programa que a gente fala entre 10 e 14 semanas. Então, o engajamento é o grande desafio que a gente tem. Além disso, a gente precisa também da infra que a gente está aqui nesse momento. A gente precisa de computadores, a gente precisa de coffee, de transporte. Então, a gente precisa de apoiadores para o projeto. E, às vezes, a gente conseguir esses apoiadores, a gente precisa de bastante, rodar bastante para conseguir esse apoio para o Tecnovation. Mas esses são os grandes desafios, motivação e apoio para o Tec acontecer. E quando acontece, acredito que é extremamente gratificante, todos ganham, né? E o resultado que a gente está plantando hoje, a gente vai ver no futuro dessas meninas, né? Um, para a gente trazer mais mulheres para a tecnologia. Elas estão se formando agora, a gente está capacitando, a gente está dando visibilidade para elas de todas as possibilidades da área e que elas têm possibilidade de alcançar o que elas querem dentro da área de tecnologia. A gente está plantando uma sementinha para, no futuro, a gente conseguir ver essas meninas brilhando dentro da TI. Hoje conhecemos o Tecnovation Girls, que oferece oportunidades de conhecimento nas áreas de tecnologia e inovação para jovens talentosas e cheias de vontade de aprender. Esta iniciativa abre portas para um futuro brilhante e igualitário. Cada mentora, cada participante e cada aplicativo desenvolvido são provas da capacidade das meninas em transformar o mundo ao seu redor, inspirando uma nova geração de mulheres inovadoras e líderes em tecnologia. O Ponto Org termina aqui, até o próximo programa.